Oi vizinha! Oi vizinha! Tudo bom? Tudo bom! Tá aí na luta, né irmã? Essa mulher dá conta de menino, dá conta de luta! É desse jeito, hein? É, tu falar nisso? Cadê a tua menininha nova? Cadê a tua menininha nova, né? Que a gente tá segurando ela, mulher. Tá aí, ó! Tá onde? Tá aqui dentro do sete pra irmã, hein? Não tem juízo, não? Você teve ela no sete pra deixar a gente fazer um serviço. Mulher! É, acho que cada menina cai. Cai nada! Eu não sei como é que ela fica, mulher! Você tem que ficar aí mesmo, vai ficar só no braço, né? Menino! Minha irmã! Vem enquanto vai lá em casa e me ajuda! Eu não sabia duas dicas dessas! Pois aí, aprenda! Fica bem casinha, tá vendo aí? Meu Deus, fica mesmo! Quando você aprende o dia que você casar, você faz desse jeito também pra você fazer um serviço. Você não sabe dessa dica, não, mulher! É a melhor coisa que existe, não! Olha! E fica perto do que carrinho, do que andar já, do que cercado em calçamento! E economiza! A gente nem gasta! Olha! Isso! 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 Ficou aqui dentro do carro! Vamos morrer ela lá pra cá! Vou lá! Tchau! Tchau! Depois você traz ela mais pra cá! Vou lá atrás! Tchau! Tchau! Tchau!